A toda hora uma conta bancária é invadida por integrantes da quadrilha do Pix, seja no sequestro relâmpago, no furto ou roubo de celular e até por criminosos cibernéticos. O dinheiro que sai da conta da vítima passa por uma série de etapas até voltar ao líder da quadrilha. Hoje a operação Cyber Bypass da primeira seccional foi atrás das pessoas que emprestam os dados bancários ao bando. Cinco acusados foram presos depois de uma investigação que já dura seis meses. Segundo a polícia, esses suspeitos faturam até 5% do valor roubado da conta da vítima. Geralmente o conter ganha 5%. Aquele que capta, que tem uma outra função na associação criminosa, ele ganha 10% a 15%, dependendo do valor. A polícia civil está na terceira fase da operação Cyber Bypass e já identificou alguns conteiros, aqueles que arrumam as contas bancárias em nome de terceiros e os líderes da quadrilha, que compram os aparelhos roubados e furtados e invadem os aplicativos com a ajuda de criminosos cibernéticos. Até nessas quadrilhas são tão organizadas que até criaram grupos em aplicativos de conversas e redes sociais só para recrutar pessoas interessadas em emprestar a conta bancária e lucrar com o crime do PIX. A partir do momento que você recebe um valor que você não sabe a origem, você está cometendo um crime. Até agora, 11 criminosos foram presos por participação no esquema do PIX e respondem por associação criminosa e estelionato. Hoje, um dos acusados também foi preso em flagrante por receptação, porque guardava celulares roubados dentro da... Agora, um dos acusados também foi presos por participação no esquema do PIX